Renda fixa ou fundos imobiliários? O que é melhor para investir? O que vale mais a pena? Essa é uma dúvida que eu sempre recebi e é um assunto bem interessante, sobre o qual eu nunca tinha feito vídeo aqui no canal e é um assunto que poucos canais de educação financeira abordam. Quase ninguém faz essa comparação de renda fixa com fundos imobiliários olhando para o horizonte de longo prazo para fazer uma análise clara e objetiva sobre isso. E é o que eu vou fazer a partir de agora com vocês. Antes de começar, eu quero fazer um agradecimento, primeiro pelo carinho que eu recebo nas mensagens que vocês mandam aqui nos vídeos, lá no Instagram e também o carinho que eu recebo ao vivo quando eu estou andando em algum lugar e alguém me reconhece e vem conversar. Por coincidência, nesse sábado eu estava no supermercado passando as minhas compras no caixa e uma pessoa que estava no caixa do lado me reconheceu, me cumprimentou, parabenizou pelo trabalho. E no mesmo dia à noite, quando eu estava num barzinho em outro bairro aqui de São Paulo, também o seguidor me reconheceu, veio dar um abraço, me agradecer pelos conteúdos. Então, eu que quero agradecer vocês por todo o carinho, seja online ou ao vivo. Mas vamos lá para o vídeo, pessoal. Eu estou aqui com uma mesa nova, como vocês estão vendo. Comprei uma mesa para o cenário novo, agora tem onde apoiar no meu notebook, as coisas. Ficou bem melhor, aos poucos a gente vai melhorando esse cenário. Mas e aí, renda fixa ou fundos imobiliários? Gente, todo mundo sabe que o Brasil, nosso país, é o paraíso da renda fixa. Sempre foi o paraíso da renda fixa, continua sendo o paraíso da renda fixa. Porque é o país que tem os juros reais mais altos do mundo. O que são os juros reais? São os juros nominais, a taxa de juros que está em vigor no país, descontada a inflação. Então, esses são os juros reais, é o que você ganha, de fato, com o seu investimento. Claro que precisa também descontar o imposto de renda, no caso daqueles investimentos de renda fixa que tem a incidência do imposto, que são, inclusive, a maioria. Mas, basicamente, a gente ganha muito dinheiro, muito fácil, com a renda fixa. Inclusive, vejam essa matéria super recente, com o Selic em 13,75. O Brasil continua sendo o país com a maior taxa de juros reais do mundo. A Selic vai começar a cair já essa semana. A gente tem reunião do Copom e, muito provavelmente, a Selic vai cair 0,25 ou 0,5. Mas, ainda assim, a taxa Selic continua em patamares elevados. A tendência é que ela continue caindo nos próximos meses e anos, com a economia entrando nos eixos, agora que a pandemia já foi superada, com a economia mundial também entrando nos eixos, com menos riscos políticos e econômicos aqui internos no radar. Então, a tendência é que a Selic continue caindo. Tanto que, se a gente olhar os números do último relatório Fox, que foi divulgado, a gente vai ver que os economistas, os analistas, acreditam que a Selic vai terminar esse ano de 2023 em 12% e o ano de 2024 em 9,5%. E a inflação, o IPCA, deve terminar esse ano em 4,9% e o ano de 2024 em 3,9%. E a coisa mais importante que a gente precisa ver quando a gente vai fazer um investimento, qualquer que seja ele, é se ele está superando a inflação ou não. Pelo menos se ele tem perspectivas de superar a inflação no longo prazo ou não. Porque se o investimento não superar a inflação no longo prazo, você, na prática, está perdendo dinheiro. É o que acontece com a poupança. A poupança, no longo prazo, ela perde para a inflação. Então, quando você investe na poupança, por mais que você tenha um ganho ali, porque o seu dinheiro vai se valorizando, ele se valoriza no longo prazo abaixo da inflação. Então, no fim das contas, você perde dinheiro investindo na poupança. Mas e quando você investe em algum investimento de renda fixa que renda 100% do CDI? 100% do CDI é a base, é o mínimo que se espera de um investimento de renda fixa. O Tesouro Selic, ele rende aproximadamente 100% do CDI. Uma conta remunerada, como a do Nubank, rende 100% do CDI. A maior parte dos CDBs de bancos grandes rendem em torno de 100% do CDI. Então, se você investir a 100% do CDI, você consegue ou não superar a inflação no longo prazo? Vamos olhar, então, quanto que foi a inflação, o IPCA, do período de setembro de 2012 até junho agora de 2023. Ou seja, período de um pouco mais de 10 anos. Veja, a inflação foi de 89% nesse período. E o CDI, 100% do CDI nesse período, quanto rendeu? Veja só, nesse período de pouco mais de 10 anos, 100% do CDI rendeu 153%. Ou seja, o CDI superou bastante a inflação do período. E os fundos imobiliários, será que eles foram melhor ou pior do que o CDI? Olha só, gente, os fundos imobiliários, se a gente olhar para o IFIX, que é o índice que reúne os principais fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores, esse índice como um todo, ele teve uma valorização nesse período de pouco mais de 10 anos de 109%. Ou seja, os fundos imobiliários superaram a inflação nesse período, mas não superaram o CDI. Ficaram um pouco abaixo do CDI. E, de fato, superar o CDI aqui no Brasil, como as nossas taxas de juros são muito altas, é difícil. É difícil o investimento de renda variável, principalmente um índice como o IFIX, que contempla vários fundos imobiliários, ou mesmo um índice como o Ibovespa, que contempla inúmeras ações negociadas na Bolsa de Valores. É difícil esses índices como um todo superarem o CDI. Inclusive, vejam essa notícia muito bacana do portal Seu Dinheiro. Eu vou deixar o link para essa notícia na descrição do vídeo, para vocês lerem com calma. Olha só, índices de ações perderam do CDI nos últimos 10 anos e o superaram só na metade do tempo. Veja quais papéis conseguiram bater a renda fixa nesse prazo. E nessa reportagem tem um gráfico lá muito interessante, com dados extraídos da Economática, que mostram que nesse período aí de 10 anos, de 2013 a 2022, veja que o CDI, essa linha vermelha, superou todos os outros índices. Superou o IDIV, que é o índice formado por empresas boas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores. Superou o Ibovespa, que é o nosso índice básico da Bolsa de Valores, reúne as ações das empresas mais importantes negociadas na nossa Bolsa. Superou o IFIX, o Ibovespa e o IFIX ficaram praticamente iguais nesse período de 10 anos. E superou outros índices diversos. Mas veja, até uma observação abaixo do gráfico nessa notícia, estendendo-se a análise para um prazo de 12 anos, o IFIX consegue superar o CDI com retorno de 186% ante 178% da taxa de juros. Ou seja, no fim das contas, o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, se a gente olhar para o longo prazo, ele acaba ficando ali próximo do CDI, dependendo do período que a gente pega, fica um pouco abaixo, dependendo do período que a gente pega, fica um pouco acima, o que é natural, porque os fundos imobiliários são investimento de renda variável. E agora você deve estar um pouco chocado, porque eu sei que essa informação quase ninguém traz para a internet, né? Porque a gente fala de fundos imobiliários, fala de ações, inclusive nós falamos, nós que eu digo educadores financeiros, e eu estou incluído, que no longo prazo você tende a conseguir um retorno maior com ações e fundos imobiliários do que com a renda fixa. Mas esses dados aqui, a princípio, estão mostrando o contrário, que a renda fixa supera a renda variável. Vamos lá, pessoal, alguns pontos importantes aqui. Primeiro, como eu falei, no Brasil a gente tem essa aberração, digamos assim, de taxas de juros muito elevadas. Isso faz com que realmente seja difícil superar a renda fixa no longo prazo. Mas esses índices, tanto o IFIX dos fundos imobiliários, como o Ibovespa das ações, ou outros índices do mercado de renda variável, eles são índices que contemplam uma série de fundos imobiliários, uma série de ações, é uma cesta muito grande. Quando você vai fazer o seu investimento, o ideal é que você tenha conhecimento para que você possa escolher bons fundos imobiliários ou boas ações. Por quê? Quando você escolhe bons fundos imobiliários para a sua carteira, boas ações para a sua carteira, você consegue, sim, superar o CDI no longo prazo. Você precisa ter conhecimento, precisa estudar, precisa fazer boas escolhas para sair da média. O IFIX, o Ibovespa, são índices, são médias. Além disso, a gente precisa considerar que não sabemos como será o Brasil, como serão as taxas de juros no Brasil, como que será também o desempenho dos fundos imobiliários, das ações, da renda variável, nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos. A gente não sabe, ninguém tem bola de cristal. Pode ser que nas próximas décadas, e eu torço muito para que isso aconteça, a gente tenha taxas de juros mais baixas, porque isso é bom para a economia, é bom para o país todo. E se isso acontecer, a gente tende a ter uma valorização maior da renda variável. A gente não sabe o que vai acontecer. Além disso, renda fixa e fundos imobiliários, que são o objeto de análise aqui do nosso vídeo, são investimentos totalmente diferentes, com propósitos diferentes. Então, você precisa sempre ter renda fixa na sua carteira. Primeiro, para a reserva de emergência. Você precisa ter investimentos em Tesouro Selic, ou no CDB, que pague 100% do CDI e tenha liquidez diária, ou uma conta remunerada, que você possa resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Você precisa ter esses investimentos da reserva de emergência. Além disso, você precisa ter também outros investimentos de renda fixa, que tenham uma rentabilidade maior do que 100% do CDI, para aqueles seus projetos de prazo curto ou de médio prazo. Por exemplo, aqueles projetos para daqui 1, 2, 3, até 5 anos, que é considerado um prazo curto ou médio. Então, por exemplo, você quer comprar uma casa, um apartamento, comprar um automóvel. Você não vai colocar esse dinheiro na renda variável, porque se vier uma crise e os fundos imobiliários, por exemplo, se desvalorizarem, você não vai ter o dinheiro que você precisava. Então, esse dinheiro para projetos específicos de curto ou médio prazo precisam estar na renda fixa. Agora, quando a gente começa a pensar a longo prazo para aposentadoria, aí entra a diversificação com a renda variável, com fundos imobiliários, com ações, com outros investimentos de renda variável, com investimentos no exterior também, que é importante para proteger e diversificar a carteira. Então, uma coisa não exclui a outra. Quanto mais diversificada a sua carteira, melhor. É claro que você pode ter mais renda fixa porque a gente mora no Brasil, que é um país que tem essa peculiaridade de ter taxas de juros muito altas. Eu, por exemplo, tenho em torno de 60% da minha carteira de investimentos em renda fixa. Os outros 40% ficam na renda variável, em fundos imobiliários, em ações e investimentos no exterior e um pouquinho também em criptomoedas. É uma coisa que eu sempre falei aqui no canal, que eu falo para os meus alunos do curso Liberdade Financeira, sempre bato nessa tecla da importância da diversificação. Por falar em curso, eu vou abrir a sexta turma do curso ainda esse semestre, provavelmente setembro ou outubro, a data ainda vai ser confirmada. Se você quiser entrar na lista de espera para ser avisado e não perder a sua vaga na próxima turma, o curso que já formou mais de 800 alunos desde o ano passado, quando a gente lançou a primeira turma, o link está aqui na descrição do vídeo. Então, é só clicar lá, faz o seu cadastro, entra no nosso grupo de WhatsApp para você ser avisado quando a gente abrir as inscrições, tá certo? Mas voltando, pessoal, diversificação é fundamental porque ninguém pode prever o futuro. A gente não sabe como estará a nossa economia no futuro, a economia do mundo, como estarão nossas taxas de juros, se a renda variável vai se valorizar muito ou não, mas sim, a tendência é essa. No longo prazo, se você faz bons investimentos de renda variável, você consegue superar o CDI. Além disso, como eu falei, renda fixa e fundos imobiliários são investimentos com características muito diferentes. E o que é muito legal dos fundos imobiliários é que você gera uma renda mensal. Então, essa renda mensal é muito bacana porque quando você se aposentar lá na frente, você pode usar essa renda para você se sustentar. Enquanto você está em fase de acumulação de patrimônio, você vai pegar esses dividendos que você recebe dos fundos imobiliários ou das suas ações e vai reinvestir comprando mais cotas de fundos imobiliários ou comprando mais ações. Mas quando você quiser se aposentar, você já não vai mais fazer isso. Você vai usar essa renda mensal para você bancar a sua vida, o seu estilo de vida ou para você complementar a sua aposentadoria do INSS. Na renda fixa, isso é mais difícil porque a gente não tem quase nenhum investimento de renda fixa que ofereça essa renda mensal. Então, a gente tem também essa vantagem dos fundos imobiliários. E os fundos imobiliários, apesar de serem renda variável, o valor das cotas pode diminuir, pode aumentar, a tendência de longo prazo também é que sempre aumente, pelo menos acompanhando a inflação. Afinal de contas, os fundos imobiliários são compostos por imóveis, no caso dos fundos de tijolo, ou por dívidas do segmento imobiliário. E tanto num caso como no outro, a tendência é que o valor desses ativos acompanhe pelo menos a inflação ou o CDI. Então, pessoal, resumo da ópera. Tenha uma carteira diversificada. É a melhor coisa que você faz para o seu futuro. Desconfie de quem fala tudo em renda fixa, 100% renda fixa aqui no Brasil. Desconfie de quem fala tudo em ações ou tudo em fundos imobiliários. A diversificação é sempre o melhor remédio. Um tanto de renda fixa, um tanto de fundos imobiliários, um tanto de ações no Brasil, um tanto de investimentos no exterior para você diversificar entre moedas e entre países. E para aquelas pessoas mais arrojadas, até um pouquinho de criptomoedas pode ser interessante. É um assunto que eu não falo muito aqui no canal. Inclusive, se você quer que eu fale mais sobre criptomoedas, deixa um comentário aqui para eu saber que é um assunto que interessa para vocês. E, pessoal, hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o curtir, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com os amigos, com a família. Estamos aí com 710 mil inscritos, quase. Quem sabe a gente não chega logo, logo no 1 milhão. E, mais uma vez, muito obrigado a vocês por todo o carinho de sempre. Um forte abraço.